Olha aqui, deixa eu falar agora da prisão do homem de 40 anos suspeito em feminicídio Suspeito de feminicídio em Pouso Alegre, hein? No sul de Minas, o nome dele não foi divulgado pela polícia O rapaz confessou ter matado Lucimar Andrade de 45 anos após uma discussão O corpo dela foi encontrado no dia 1º de maio no Matagal, no bairro Serra Morena Com marcas de estrangulamento Nós mostramos a história aqui no Balanço Geral e de acordo com o boletim de ocorrência Lucimar costumava fazer programas e desapareceu dois dias antes de ser encontrada morta A motivação do crime não foi informada, vamos ver, balança aí O crime foi esclarecido em menos de um mês De acordo com o delegado responsável pela investigação Um homem de 40 anos foi preso pelo assassinato da auxiliar de produção Lucimar Andrade Rocha, que tinha 45 anos Após 24 dias de investigação, nós conseguimos identificar a autoria do crime Foi feita uma representação à justiça pela decretação de prisão temporária do autor E mandados de busca residencial Foi cumprido pelos investigadores da delegacia regional de Pouso Alegre O suspeito teria confessado que matou a vítima após uma discussão O corpo de Lucimara tinha marcas de estrangulamento Ainda de acordo com o delegado, o homem foi encaminhado ao presídio de Pouso Alegre O autor em cartório confessou a autoria do crime Então alguns outros materiais foram coletados para a instrução do inquérito policial Alguns exames policiais ainda vão ser realizados E o autor foi encaminhado ao presídio de Pouso Alegre Para a disposição da justiça, aguardando a conclusão da investigação A polícia não informou a motivação do crime O delegado também não contou qual seria a relação entre a vítima e o suspeito O caso segue em segredo de justiça O corpo de Lucimara foi encontrado no dia 1º de maio Em um matagal no bairro Serra Morena, em Pouso Alegre A vítima desapareceu dois dias antes de ser encontrada Na época, familiares registraram uma ocorrência para relatar o desaparecimento E pediram ajuda nas redes sociais para que Lucimara fosse localizada Parentes informaram a polícia que Lucimara foi vista pela última vez Perto da rodoviária da cidade O marido afirmou que havia levado a esposa de carro até uma praça Em seguida, ficou estacionado em uma rua onde costumava esperar por ela Mas Lucimara não teria retornado Ele também contou que Lucimara estava no local Porque os dois tinham um acordo O casal costumava sair com outras pessoas e fazer programas O ponto seria essa praça que fica no centro Um homem ainda teria dito que havia deixado a prática Mas Lucimara não O corpo dela foi enterrado no cemitério de Pouso Alegre No dia 2 de maio Aquele negócio Não tem crime perfeito Ela foi morta Dois dias depois o corpo apareceu Encontraram o corpo A polícia investigou E o cara acabou sendo preso Não adianta tentar esconder gente Vou dizer uma coisa pra vocês Tudo quanto é lugar Tem câmera de segurança Tudo quanto é lugar Tem gente com celular Tudo quanto é lugar Tem gente fofoqueira Acaba que alguém Tá com a língua dos dentes Alguém entrega Alguém fala Alguém passa por um local Não adianta Não adianta Uma hora ou outra a casa vai cair E foi o que aconteceu Espero que a família dessa moça E nossos sentimentos Ela está A família Lutando por justiça Que agora vai acabar sendo feita Já que o rapaz foi preso Não adianta